E aí pessoal, Ulisses aqui falando sobre os informativos do STJ, agora em matéria de direito processual penal, conforme o Recurso Especial 2062-459 do Estado do Rio Grande do Sul, em que restou fixada a seguinte tese. A má formulação de quesito com imputações não admitidas na pronúncia causa nulidade absoluta e justifica exceção à regra da impugnação imediata, afastando-se à preclusão. Isso significa que os erros nos quesitos geram anulidade absoluta, atenção não é relativa, é absoluta, do procedimento do Tribunal do Júri. O que é o quesito? Bom, o quesito é uma etapa muito importante do Iudicium Causae, em que nós teremos a apresentação, na segunda fase do Tribunal do Júri, de perguntas determinadas feitas aos jurados, os quais terão a tarefa de responder sim ou não. Nós adotamos um sistema misto, desde a reforma processual penal de 2008, que mistura o ideário norte-americano com o ideário francês. Segundo o ideário norte-americano, nós teremos a simples pergunta de o acusado ser culpado ou inocente. E conforme o modelo francês, nós teremos uma série de perguntas sobre a autoria, a materialidade, causas de diminuição, causas de aumento, privilegiadoras e qualificadoras. O sistema misto indica que, num primeiro momento, nós adotaremos o sistema francês, com perguntas específicas sobre a autoria e a materialidade. E, no terceiro quesito, nós trabalharemos com o sistema norte-americano, em que diremos se a pessoa é culpada ou inocente, em que, sendo inocente, encerra-se ali a quesitação. E, sendo culpada, nós damos procedência para o sistema, mais uma vez, francês, em que trabalharemos com causas de diminuição e causas de aumento. Ou seja, há uma mistura das perguntas do sistema francês com o sistema americano de simples pergunta de culpa ou inocência. Essas perguntas precisam ser formuladas de maneira simples e direta e sem perguntas negativas. Ou seja, você tem que perguntar se o acusado é inocente. Você não pode perguntar se ele não é culpado, porque isso pode gerar uma certa confusão nos jurados. Também é importante atentar que os quesitos precisam estar embasados no que foi elaborado na pronúncia. A pronúncia é o limite dos quesitos. Por quê? Você não pode falar sobre uma causa de aumento de tortura, sendo que, na pronúncia, existe somente uma causa de aumento de relação de hospitalidade. Por exemplo, de relação de coabitação. Há uma inovação ilegal. E essa inovação ilegal, seja a título do exemplo que eu dei, ou por meio de uma má formulação do quesito, ou por meio de um dolo por parte da acusação ou da defesa, pode provocar a nulidade absoluta do procedimento. Há um desrespeito ao princípio da congruência entre a pronúncia e a sentença. Levando em consideração que esse tipo de nulidade é absoluta, nós aplicamos o efeito translativo. E o efeito translativo permite que essa nulidade seja alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, porque é um desrespeito à ordem pública. Beleza, meus caros? Regra muito clara. Vacilou nos quesitos nulidade absoluta do júri. Um abraço. Até a próxima.